Música Ai, será? Cheirar, cheirar Eu creio que sim Da hora Notificado está Luiz João Oi, boa noite Gokuzoeira BR Olá Buenas noches Cadê esse povo? Cadê o grito da galera? Larissa Games Olha, gostei do nome desse canal Larissa Games Eu vou visitar aqui Olha que interessante Eu quero ver mais meninas gamers Cadê as meninas que gostam de jogar? É verdade, só tem meninas Olha, e ela entende mesmo Olha o canal bonito dela É que não dá pra mostrar aqui Já tem 80 inscritos A garota achou que eu era fanbaby Legal, parabéns Muito bom, muito legal Vai nas notas Parabéns Parabéns Larissa Continua assim Sim Queremos mais presença feminina Becão internet ruim Talud Talud Oh, Belinha Que bom que você veio Talud O nosso fiel escudeiro Que vergonha Vergonha pra quê? Vergonha é não jogar Vergonha é você se esconder Internet precisa de mais garotas jogando Belinha Oh, Matheus Você ainda tem que fazer um seminário de inglês Tadinho Oi, Andréia Andréia Hoje nós vamos Vamos começar? Vamos Tá todo mundo pronto aí? Eu tô Da Detroit Become Human Olha o nosso investigador de Araque aí Já perdeu um caso Hoje será de frente Encontre Amanda Amanda Vai dar certo, Matheus Olá, Larissa Obrigada Ah, que linda Obrigada Obrigado Seja bem-vinda Muito legal A primeira vez que eu te deixo na live Gostei Gostei da sua foto Não achei também Muito legal Esse óculos é muito style Estiloso Estiloso Ela fez um desenho na realidade Muito legal Espetáculo Já tá com 81 inscritos Gente Conheçam o canal da Larissa Games Olha Ela desenhou Você que fez esse desenho? Caramba Esse desenho é bem É Parabéns Parabéns mesmo Muito bonito Tudo muito bonito Olha o Jonathan Ah Quanto tempo, rapaz Jonathan Quanto tempo É, sem contar a Jéssica A Chapolinia de Nova Verdade Elas precisam fazer canal também Gostei, Larissa Parabéns Muito Meninas Gamers Legal Monique Oi, Monique Monique Que bom te ver Boa noite Pedro, oi Tudo bem, Jonathan Encontre Amanda Quem é Amanda? Não sei Você encontra Amanda Boa noite, Samantha Oi, Sasa Boa noite Sasa Boa noite Sasa Esse chão de gelo Tudo ótimo Que bom, Jonathan Tá gravando ainda? É Quero ver mais novidade do seu canal Quando você tiver Você me avisa Jonathan Esse jogo é de 2018 Verdade Isa Oi, Isa Salve Como vocês estão? Salve, Isa Tudo bom Você, sua linda? Como foi de domingão? As pominhas Esse aqui é o Detroit Become Human A gente precisa achar Uma menina chamada Amanda Tá bonita Valeu, Talud É isso aí Obrigada, Talud Um beijo pra Andrea É só que sim As lives sempre ficam salvas Fica assim, Larissa Vai ficar assim Você vai ver Achem a Amanda Por favor Nossa, essa Amanda Tá me dando uns Dibri da hora aí Mas sempre que tivermos A oportunidade Da Sam's Legal, Jonathan Eu gosto Seus vídeos são muito bem feitos São bem feitos mesmo Vocês e seus amigos Capricham mesmo Capricham Examinar Vai no Shopping, Talud Ai, que gostoso Ai, que delícia Hoje a gente foi Hoje a gente foi Vou comer Vou comer a pior casquinha Da minha vida Que bom que a live Vai ficar salva Gosto das lives Ah, que legal Ai, eu quero A gente vai tentar fazer bastante Agora a gente tá de férias Pra ver se a gente consegue fazer Eu queria fazer todo dia Mas A área de serviço Eu não deixo Não deixo Olá, Benjamim Nosso amigo Olá Boa noite Olá Boa noite Saludos Desde Brasil Quando há Cem Directo de Roblox Vou tentar fazer essa semana Benjamim Chocolate do Geek Mix Tudo bom com você Oi, quanto tempo Quanto tempo Bom O Karna Virtual O Karna Gamer Tá sumido esse monstro Vingadores Vingadores Depois a gente vai ter que gravar Essa montanha Mas a gente vai tentar fazer Roblox Devo admitir que estou um pouco decepcionada Que lixo esse Connor, gente Sei que deveria ter conseguido Nossa, as coisas tem Muitas consequências nesse jogo Certamente você mostrará Mais astúcia no futuro Tudo tem muitas consequências Quem sabe essa semana Essa semana Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do Divergente O que você acha dele? Responde Eu acho que ele é irritável E com baixa sociabilidade Mas eu também acho que ele era um bom detetive Ele é intrigante mesmo Infelizmente Teremos mesmo que trabalhar com ele Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Números de famosos team Vou me adaptar a sua personalidade Certo? 7 minutos O que você acha que eu vou evitar conflitos E tentar me adaptar a sua psicologia? O que você acha que eu vou evitar conflitos e tentar me adaptar a sua psicologia? O que você acha que eu vou evitar conflitos e tentar me adaptar a sua psicologia? Oi, Goku, tudo bom? Mais e mais androides mostram sinais de diversidade Olha, meu jogo preferido provavelmente vai ser algum do Mario Verdade Provavelmente algum antigo também Você é o protótipo mais avançado que a Cyber Life conseguiu criar Olha Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você Essa moça é a droide Tem um jogo que eu tô jogando demais com esse jogo God of Father God of Father God of Father Nossa, God of Father Ah, é verdade O jogo que eu gostei muito do Playstation 2 foi Scarface Essa menina assolta, ele sabia que ela Larissa, você gosta mais dos jogos antigos, dos modernos ou você joga os dois? Ui, a chiquinha A chiquinha Procura o estudante Anderson Uma riqueza de detalhes nos gráficos da Play, né? Olha esse chão Alguém inserou bem isso aqui Scarface também é bom demais Eu amei esse jogo, cara Gostaria muito de fazer aqui no canal Porque eu não gostei muito do final do primeiro Scarface Esse jogo ele dá um final alternativo pro filme E continua a partir daí, sabe? Como se fosse uma continuação não oficial do filme King Kong, King Kong Jogou, né? King Kong Eu já ouvi falar desse jogo, mas não joguei Foi ontem, ele é um probleminha mesmo, Saman Infelizmente Agora graças a Deus ela tá bom Ah, você é dos dois tipos de parabéns Então você é das nossas Aperte site melhor canal Obrigado Gostei, gostei, obrigado E aí, Zengi E aí, Zengi Tudo bom? Transmitiremos as novidades a cada minuto com o decorrer da situação Seu nome ficou ótimo Ficou sem gosto Amongas Amongas Adorei A gente vai trazer Nossa Talvez tem a chance de voltar ainda É O androide da vítima estaria desaparecido Mais informações sobre a história mais tarde Quem sabe The Warriors Também é muito bom É, é verdade Esse jogo é muito bom mesmo Oi, Felipe Tudo bem? Não pode entrar sem prévia autorização Ixi, vou ter que ter uma autorização Autorização necessária As mangas As mangas? Amongos Ah, eu Ai, que nervoso, Mark Tudo bem Tudo bem, relaxa É só contar o que aconteceu com você Não passe esta linha Deixa eu ver Esse é o mouse? É, ah, deixa eu só Tá, não, não Não, isso aí é pra não enrolar o roscópio Tá, tenta ver ali Vai procurar o Daniel Nackinator É, acho difícil A gente já fez isso A gente é muito pequeno pra aparecer na Knackinator ainda Knackinator não sabe quem é a gente Pronto Vamos ver aqui Olha, os melhores policiais aí da Marvel Ultimate 3 Eu gostei, pra falar a verdade A gente acabou parando Eu nem sei porquê Eu não sei porquê Porque ninguém tava vendo É, eu queria voltar Mas tá pouca Não sei se É Quem sabe Muita coisa a gente não consegue fazer no canal Tem uma funcionária perto no X pra conversar com ela Ah, tem uma funcionária Obrigado pela dica Hello, I'm new here De terror De terror Olha, eu gostei muito do Doom Que não é bem um jogo de terror Do Resident Evil 7 eu gostei pra caramba Silent Hill Mas acho que de todos esses Talvez o que eu mais tenha gostado Foi o Until Dawn Que a gente fez no canal também Tem no Xbox One Esse não Esse não, é chocolate Hello Games, Henrique Ué, cadê a funcionária, meu Deus? Desculpa, eu sou incompetente Eu não acho ninguém Não Ah, deve ser essa moça aqui Ela, ela está na bancada Ah, pronto Ela também é Android Tem autorização? Sim Vocês qualquer dia podem trazer lá Olha aí, gente Tem que ver pra gente? Ô, agora é Boa ideia, Larissa Eu vou fazer um T-Last com vocês Que tal? Legal, hein A gente passa medo A autorização concedida Bom, agora a gente vai lá O que, Sasa? Ah, Samantha vai me dar o nome também? Sonic Sonic Você ainda tem barba? Tenho Por fazer Sempre Oi, Anéia Yeah, we're from Brazil Wilson Nick Marbert Me deixa lá 3 Eu não consegui De certa forma Explorar muito tempo O jogo Mas eu não sei Como é que a gente Evolui os personagens Só você que pode Mudar o nome Jéssica Olá Jéssica Lílian Agora Pode ficar brava comigo O Daniel Fala tanto Jéssica Olha o que você faz Com a nossa membro Do canal Jéssica Outro dia Ela me deu uma bronca Agora ela vai poder Dar uma bronca Fiquei com a orelha quente Falei Você pare de me chamar De Jéssica Ele fica tanto falando Jéssica 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 Você sabe a que horas O Tenente Anderson Costuma chegar? Depende de onde ele tava O meu anjo Com sorte ele aparece Antes do meio dia Tá difícil achar o Tenente Faz Manda Vamos sentar E esperar o Tenente Sassar online Gostei Obrigado Olha como a Marissa Fala bonito Ah Deu Você é muito inteligente Posso bate-me Quanto custa pra ser membro Baratinho Por 3 reais Você já leva O seu O seu status de membro Já ganha esses selinhos bonitinhos de cachorro Né Jennifer A Jennifer ainda comprou Ela colocou a Luna Ela comprou um salgado e uma coca pra gente A Jennifer é muito generosa Eu preciso comprar um salgado e uma coca Eu tô com fome Obrigado chocolate Ah que legal chocolate Nossos membros Nossos inscritos Eles ainda O Capitão Fowler Não está disponível agora É legal que o Android Ele Ele tem uma noção exata Do que ele pode fazer Eu já pintei o cabelo já Mas pra Mas não tipo Felipe Neto Eu pintei pra esconder os cabelos brancos Não Você paga o mês que você quiser Você só renova se você quiser É Você renova se quiser Ah obrigado Ah que linda Você é um amor Que linda Olha os suspeitos aqui Não São os androides A polícia está sendo dominada por androides também? Olha lá Policial androide Tá vendo? Então o seu cabelo é de verde água? É tudo policial androide É um androide minha gente Tá todo mundo sem emprego Aliás eu fico perguntando O que vai sobrar pro homem fazer Depois que os androides dominarem Ele é um rato Tem como usar Obrigado Sony Um saldo da Play Store Eu não sei Lindos Eu não sei Eu não sei como é que funciona Pra falar a verdade Sinceramente Sasa Online Gamer Ah Gostei Gostei do seu link Ficou muito bom Não sei se vocês podem responder Os filhos cachorros É Temos três cachorrinhos Eu nunca piquei Acho É a mesma coisa Só que eles tem um pouco mais de pelo Volte pra mesa do Hank Volte pra mesa do Hank Olha lá Volte pra mesa Vai 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 Você é gordo ou não, Dani? Depende Olha lá É bom te ver novamente, Tenente Ah, até que enfim Ah, meu Jesus Hank Já na minha sala Fiche Entre e escute Gostei Pronto, vamos bater um papo aqui pro Tenente Amo cachorro Ai, bom demais Eu sou enxerido mesmo Ai, eu recebo dez casos novos envolvendo androides todos os dias Ai, uuuh Que legal que vocês voltou Senhorinhas perdendo seus modelos do lar e coisas desse tipo Pode sim, sonica Temos relatos de agressão e até homicídio como aquele cara ontem à noite Isso não é mais o problema só da Cyber Life Agora é uma investigação criminal e a gente precisa dar um jeito nisso antes que piore de vez Quero que investigue esses casos pra ver se estão relacionados Por que eu? Por que sobrou pra mim essa merda de caso? Eu sou o policial menos qualificado do país pra lidar com ele Não sei nada sobre androides, Jeffrey Mal sei trocar as configurações do meu telefone Estamos sobrecarregados Suas qualificações estão ótimas pra esse tipo de investigação Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides E eu é que tenho que pagar o pago A Cyber Life mandou esse androide pra ajudar na investigação É um protótipo de última geração Você é seu parceiro no caso Nem fudendo! Não quero mais você! E muito menos esse cuzão de plástico Hank, você tá começando a me irritar de verdade Você é um tenente da polícia Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande Sabe o que a minha boca grande tem a dizer? Tá, tá É, Vinícius Vou fingir que eu não ouvi isso Pra não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar Porque já tá parecendo a porra de um livro Nessa conversa acaba aqui Igual eu, Larissa Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras Por que tá fazendo isso? Olha Jennifer! Estamos bem fazer! Estamos bem você, sua linda Agora se me der licença Eu tenho trabalho a fazer Tá aproveitando o carnaval, Vinícius? Tem mais de um bilhão o quê? É Eu me pergunto se o tenente Anderson é a melhor pessoa pra essa investigação Ou Não é uma máquina que vai me ensinar a trabalhar, ok? Então some do meu escritório Tenha um bom dia, capitão O nome dela é Jennifer Jennifer Me encontrei ela no YouTube A gente tem muitos preferidos aqui no canal Todos Todos Não gosta de carnaval? Eu gosto do feriado Eu gosto do feriado, pra falar a verdade Eu gosto de ficar em casa Sim No bloco da Netflix, no bloco do YouTube Debaixo da coberta assistindo filme, igual a gente fez ontem Isso eu amo de paixão Tem Netflix Excelente, tem a voz Mauro Ramos, que duplo Shrek O que a gente mais faz quando a gente tá no TED? Videogame Videogame ou filme? Mais mais videogame Mas mais videogame, pra falar a verdade João Olha o João aí João Batman Agora eu quero saber pra onde que eu tenho que ir Por que que a Jennifer gosta? Qual a frase que a gente mais fala? Salve, salve Salve, salve É Eu gosto de ficar em casa pro carnaval Não, mas de uma escola Só pra curtir Estamos bem, João É você Olha isso Meu senhor vai ter um PS4 Mas é caro Mas ele é forte Vai conseguir Maluquices do Aleph Oi Olá, detetive Reed Eu nunca vi um androide assim Qual o seu modelo? Rafael, oi K800 Sou um protótipo Que bom, João Um protótipo Androide detetive A gente vai procurar um jogo Pra você sugerir Substituir todos Não é? Oh Me traz o café ao tarde Esses bonecos Eu tô rindo demais aqui Anda logo Não, a gente não conseguiu nem mexer Mas só recebo ordens do Tenente Anderson Ah, ah PS4, dois mil contas Quando um mano te dá uma ordem Você cumpre Entendeu? Pior que é mesmo o chocolate Fica longe de mim Na próxima Vai ser pior pra você Eu também tenho um outro canal Ele está No comecinho Comecei essa semana passada Tem uns 5 inscritos WTF K-POP Ai, que legal Criativo Levantar Orlando, a primeira lei de Asimov Depois disso ele entendeu Vocês pretendem fazer vlog? Sim O primeiro trabalho Criada pela CyberLife A IA Conhecida como Voltaire Analisou os focos de interesse humano Em redes sociais Por vários meses Pra que seu complexo algoritmo Gerasse o enredo do romance De acordo com diversos E o Victor Chico É a Dona Maria Um salve pra Dona Maria O robô só deve obedecer as ordens Serenidade dos seres humanos Exceto os casos de tais ordens Entre em conflito com a primeira lei Conor Troque o R Pelo N E tire o N O que fica é a pessoa Que falar mal dele Deixa eu ver como é que está o Hank Cadê o Hank? Tá mais aqui pra frente Sabe fazer o Pikachu? Limitar o Pikachu? Ah, que legal Tem alguma série? Eu Sinto ter incomodado você no bar ontem à noite, Tenente Acho que estraguei sua noite Uma série Dica de série na Netflix É mesmo? Dá uma dica de série na Netflix pra Jillian Deixa eu ver Olha, como é que a gente assistiu muito boa? Foi a Yu Ah, Yu Ah, Yu Você assistiu Yu Suspense Espetacular Felipe, a gente não tem um milhão de inscritos A gente está bem Muito longe disso Bem longe Provavelmente nunca vai acontecer É Dá pra ver ali na página de edição Inclusive você consegue ver que a gente está bem longe disso Sabia que o seu apelido é mesmo na minha mãe Ah, que legal Quem é que soubesse que estou feliz em trabalhar com você Certeza que seremos uma ótima equipe Vale a pena assistir séries que você já assistiu uma vez no Netflix Assistiu de novo? Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando Analise os artigos dos dirigentes Amante Oba Opa Ajuda a gente Muito obrigada Parabéns Parabéns pelo filho maravilhoso que você tem Muito obrigada, João Muito obrigado, João Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham um ótimo carnaval Se tiver arquivos de divergentes Eu gostaria de dar uma olhada O terminal está na sua mesa Divirta-se Ah, sassá Ótimo Conhece o Capitão Paulo Faz tempo Aham Salve pra Larissa Games Salve pra Larissa Games E quem quiser conhecer o canal da Larissa Ela tem 81 inscritos lá Eu estava curiosa Bye bye Eu chego quando eu quero Não enche o meu saco, ok? Sua mãe está mandando um abraço Ah, que legal Ah, um abraço pra sua mamãe Um abraço pra sua mãe O nome John John Cook É isso? Tá certo Eu não sei se o plano sei certo Desconhecido O denunciante alega ter deixado Sondorid em casa Como de costume Quando saiu pra trabalhar Ao retornar o Android não foi encontrado Não há indício de invasão do apartamento O Android pode ter saído sem ter recebido olhos para tal Suspeito O denunciante alega ter sido atacado por um Android modelo AB500 Série 234-777-821 Cada uma leva com o garçom em um restaurante Fast Pony Dogs Comentuado na Beloa O denunciante alega que o Android pulou nele indesperadamente Tentou estrangulá-lo e fugiu do local A denunciante alega ter sido atacada pelo seu Android modelo AB500 Maria, vocês também são ótimos Ah, obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigado, dona Maria Tá certo Ah, que legal Larissa Analisar Não é nenhum idiota não Felipe, ninguém é idiota Falha assim 243 casos O primeiro tem nove meses Tudo começou em Detroit E logo se espalhou por todo o país Elane, boa noite Um AX400 foi avistado matando um humano ontem à noite Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação Olha, eu entendo que tenha problemas pessoais, Tenente Mas você precisa superá-los Você não me conhece Ah, mas você não me conhece Que prazer conhecer você Parabéns pela filha que você tem, viu Muito, muito obrigada Ela é um doce de menina Obrigada, dona Maria Fui designado a essa missão, Tenente Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar Olha, imbecil Se fosse por mim, eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo Então para de me encher Ou a merda vai feder Ah, Tenente Desculpe atrapalhar o senhor Eu tenho informações sobre o... Marvel mesmo, se eu jogar assim Ele foi avistado no distrito de Havendale Gosta, eu gosto de vários youtubers Gosto muito do Meteor Brasil Seu cabelo era preto Acho que são os que eu mais gosto Obrigada, João Gosto de youtubers internacionais de games também Gosto do AVGN Gosto do Metal Jesus Eu gosto... Esperando por Hank Esperar por Hank Pronto, ó Hank encontrou uma pista Já deixei o like no meu celular Obrigada, João Obrigada, dona Maria Muito obrigada Obrigado Muito obrigado Vou fazer mais uma Você jogou uma coisa maravilhosa Vamos Daphne Que bom Ui, Daphne Meu cabelo já foi preto Muitos anos atrás, né? Eu tenho umas mexinhas de chocolate Eu tenho umas mexinhas esprateadas É charme É É, eu mei William Bonner Obrigado, Larissa Que linda, Larissa É a cara de novo, não é? É Olá, vamos ver o que aconteceu É agora que a gente vai descobrir Estou pensando Daphne, chegou tarde Vamos lá, a gente vai ter que... Estamos com 28 minutos Eu lembro da época que o Daniel era gordo Agora ele emagreceu muito Obrigado Você viu, João Tá vendo? Tá bem, né? Emagreceu bastante, né, João? Anderson Olá Cheguei Perdeu muita coisa Perdeu um pouco Mas Nada assim Interessante, né? É, eu acho que... Acho que agora você chegou na melhor parte É, chegou na melhor parte Gente, tá muito frio aqui Esfriou demais Ah, você emagreceu mesmo, Jonathan Eu vi umas fotos que você não fez Parabéns, viu? Ai, que legal, Jonathan Que bom A gente vai ter que procurar coisas aqui Pra mudar a nossa aparência Essa é a parte que eu falei Eu vou ter que cortar o cabelo É a cara Não, não Tô na cadeira Não tinha tanta necessidade Ah, caramba Você perdeu Que beleza, Jonathan Você perdeu 23 quilos Uau Você perdeu demais, cara Parabéns Parabéns pela determinação Você deve estar sentindo melhor, né? Sentindo mais saúde A polícia está patrulhando A gente vai ter que tomar muito cuidado aqui Perdeu a live ontem Afinal, ontem estava meio ruim a internet Não sei se era a internet ou se era o YouTube, né? Tinha gente falando que o YouTube estava ruim Comer pizza agora, Larissa Ai, Larissa Ela vem falar de pizza Ontem a gente comeu uma muito boa Ah, depois a gente te passa, Jennifer Pode deixar Ricardo Não, depois você manda pra dia Ah, eu vou mandar pra você A gente te manda, tá? É, especialmente pra você, Jennifer A minha mãe fica me zoando Tá zoando Fala com o vento Ah, você deve ser magrinha, né? Então é magrinha demais Larissa Que bom É bom ser magrinha assim Pode comer de tudo Fiz o escondidinho Top de frango Olha que beleza, Jonathan De todo jeito A Larissa deve ser daquelas magra de ruim, né? A forma que quiser Precisa de ferramenta Tem pizza na geladeira Tem que esquentar Deixa eu ver se eu acho uma ferramenta Vai no retrovisor do carro Obrigada, Ricardo Retrovisor? Que legal, Jonathan Ah, que legal Eu preciso fazer outro vídeo de música Vou ver se eu faço agora na espera É, precisava fazer Faz tempo que eu não faço Obrigado, obrigado, Marissa Precisa fazer Ele gosta Eu gosto muito É uma coisa que eu sinto muita falta Não dá tempo De cantar, de fazer música A gente precisa fazer, quem sabe Você é magrinha de ruim Eu imaginei, Larissa Ah, tô vendo você aí, Sassá Vai no retrovisor do carro Eu tentei no retrovisor Parece que não aconteceu nada Eu vou tentar ir de novo O que é que é que é Tem certeza que é um retrovisor? Aqui, ó Só vai escrever A gente precisa fazer de novo, João É verdade Ele não gosta Eu gosto, eu gosto muito Morte, androides É, para os androides É, para os androides Melhor coisa que eu faço Comer, cantar e dançar Hum, que legal Um salve para o Caio Um salve para o Caio Primo da Daphne Ele canta muito bem Eu também acho, João Só o carro é de gente fina Fala, não sei se sua mãe está assistindo ainda Mas fala para ela dar uma sugestão aí E o Daniel canta Isso A gente grava O Daniel gosta bastante, gente Já grava Pronto, peguei a ferramenta Vamos abrir esse carro aí Olha o João Olha os nossos cãezinhos aí É, que bonitinho Ah, que legal, Larissa Arroma Pá É um jogo que te prende mesmo Excelente roteiro Uma jaqueta Opa Já temos roupa nova aqui, ó Tá vendo? Tava falando de roupa nova É Não tem roupa nova aqui Ah Outro sou eu Ah, sim Tô vendo Vocês dois estão juntos Legal Apareceu do cabelo Pronto, ó Troquei aqui Agora eu preciso cortar o cabelo Parabéns, Daniel Amigo 53 anos Caramba, envelheceu, hein Vai no vidro do carro Obrigado Pra você cortar o cabelo Opa, uma tesoura aqui Ah Ele está aqui do meu lado Assistindo Vou ser muito fã de vocês Ai, obrigada, Caio Obrigado, Caio Seja bem-vindo Obrigado por assistir a gente Viu, querido Já volto Beleza, Larissa Larissa, será que vai comer pizza? Hum Ai, que delícia Olha lá Vai cortar os seus cabelos Gosta muito de vocês Ah, que bom, Daphne Obrigada, Caio Ah, ficou legal Cabelinha curta Loiro Branco ou preto Põe o loiro Pra mudar Acho que eu gostei mais do preto Ó Charmoso Ficou Brilhando O Daniel tem cara de 35 Obrigado Descertei Ainda bem Chocolat Vocês lembram o primeiro vídeo do canal? Agora ninguém vai saber que eu sou androide Você acredita que eu não lembro, Jennifer? Você lembra qual o primeiro vídeo do canal? Primeiro vídeo do canal? Olha, o primeiro vídeo na realidade a gente apagou Porque ele tava muito feio Mas foi um jogo Full Ridge Racer Esse foi o primeiro vídeo do canal Mas eu apaguei porque ele tava feio demais Já comecei a desfiar no frango Temperei Com bolho de tomate Cenoura ralada Depois fomento, azeitona, milho Opa Nossa, que legal, John Bom que você se vira WTF K-pop Obrigada Oi Ah, você deve ser inscrito da Larissa Porque é de K-pop Ela tá linda Ficou bonita, né? Gostei muito Gostei mais agora Acorda, Alice Agora parece uma mana É verdade Corinthians Você é corintiano? Então não foi um pesadelo Live de 10 horas de Detroit Isso aí Não foi um pesadelo Ah, você Ah, esse é o seu outro canal Ah, é É o que ela falou É verdade Que frio O que vamos fazer agora? Aquele androide que vimos ontem Me deu um endereço Disse que encontraria uma jogada Querem agradar a gata Cozinha pra ela Verdade, John É verdade Eu acho que você tá É o caminho certo, viu? É, eu fico pensando Que eu deveria fazer brigadeiro pra mim Eu acho que ele ia gostar Obrigada, Ricardo Esse jogo é bom, né, John? Vamos fazer um vídeo Mostrando como é que faz brigadeiro Quem sabe a gente não filme amanhã Mas, John, tá com nome de Batman Você gosta tanto assim do Batman Porque você nunca comentou? É A gente podia fazer jogo do Batman, né? Jogaço Adoro o Batman Só falta arrumar namorada? Ah, isso é tranquilo Hoje tá mais fácil Hoje tem Tinder Na minha época de pivete Adolescente não tinha Então não pegava ninguém Demorei, rapaz Quem sabe A polícia tá atrás da gente Já Olha aí a polícia lá Já olha aí É, olha o nosso detetive Daqui a pouco ela aparece, John Talvez alguém tenha visto alguma coisa Aí você fisga ela pelo estômago É, viu, Jonathan Vai se preparando Você, pelo jeito, já tá bem preparado Você já sabe cozinhar Que é uma vantagem Na cidade eu não sabia Ele é pregou depois de ver Meu, veja Pegou o primeiro olho É, melhor ainda Essa é uma das coisas essenciais Não tem desespero Sim E no desespero No braço Foi levada pelo medo Hum, androide não sente medo Divergente sim Eles ficam confusos com suas emoções E são irracionais nas decisões Jogar jogos de futebol Amos férias Continuamos sem saber pra onde foi Tem que se esconder quando a polícia passar Não tinha nenhum plano E não tinha pra onde ir Pode não ter ido muito longe Talvez Nós somos considerados divergentes Eu tinha visto essa palavra várias vezes no jogo Mas eu não sabia interpretar direito Eu consegui ficar até Uma aparecitação de trem Cook forever Cook forever Cook forever Olha Basta ir soltateiramente pelos policiais Nossa, nível de perigo Cuidado com os policiais Vai com calma Seguir Segura R2 Para ver o destino dos perigos Obrigada Obrigada, Ricardo Como é que a gente vai escapar da polícia, hein? Vai com calma Vai com calma Sai daqui, amor Divergente É aquele... Desculpa-se É, tem o filme, verdade Está cheio de polícia aqui Que perigo, minha gente É, muitas vezes Nossa, olha o carro Que perigo, minha gente É, muitas vezes O cara falou quando vocês forem jogar For free fire For free fire Se vocês jogam Com ele A gente precisa fazer É, é verdade Precisamos fazer Precisamos fazer Alguém que ensine É, o que o João sabe Mas a gente Atrapalhou demais Eu sou muito incompetente No fofo Tem mais policia aqui Isso é muito perigoso Nossa Meu Deus Nossa Nossa Mas essa parte aqui Está muito perigosa A gente vai ter que atravessar a rua Larissa, botei Opa Olá, Larissa Mais uma vez Bem-vinda Lego É bom A gente gosta A gente gosta Chocolate Essa parte Pega ai Guarda chuva Isso Nossa Senhora Nossa senhora. Tem que ir para a estação, né? É. Depois eu fiz uma bomba de lança. Delícia. Aprendado. Valeu. Como é que eu escapei? Esconder-se. Porra, são elas. Pare, polícia! Vimos elas indo para a estação de trem. Ah, não. Hoje escapei. É você que está controlando ele agora? Devagar, né? Era para se esconder. Eu tentei. Ah, esconde, cara. Não dá para fazer uma horinha aqui? Obrigada, tá longe. Nossa, dá muito arrepio. Nossa, dá muito arrepio. Nossa, que nervoso. Arrepio agora. É. Elas estão para lá. Meu Deus. A Kari eles vão fugir. Não deixam o Androide ali atrás dela. Ahn. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Ih, estou sozinho. Meu pai. Paralho. Isso é loucura. Ufa. Fugiu. A parte que te dá medo. Nossa, que tenso. Nossa, falta um monte de coisa. Nossa. Mais um. Corra, Cara. O troféu. Run, Cara. Run. É. Vou mais um pouquinho. Mais um tico. Mais um tico. Canal do Reverso. Reverso, Paulo. Nossa, quanto tempo, rapaz. Eu vou jogar. João Vico. 0323. Free Fire. Ah, esse é o seu apelido, Ricardo? Pode procurar. Free Fire. Nossa, quanta coisa para fazer, né? Nossa. Vocês correram ao fazer um percurso mais difícil. Elas fugiram. Ah, que bom. A outra parte que elas atravessam a pista, quase estão atropeladas. Nossa, tem muita coisa. Exato. Eu acho que a pessoa não pode parar de viver, viu, Jonathan? A sua vida tem que viver em primeiro lugar. Se você for uma pessoa interessante, é mais fácil que uma outra pessoa te acha interessante também. Outro namorado te acha interessante. Uma garota te acha interessante. Mas você tem que dar valor àquilo que você faz. Você tem que ser feliz, independentemente de ter outra pessoa. Tá carregando, né? Não, tá carregando. A gente vai fazer mais um pouquinho, Marissa. É, ajudou. Ajudou demais. Legal, legal. Eu dei uma segurada lá no Android, pô. Não queria pegar as duas. Lucas. Cheguei. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Nossa, mas não carrega. The Barbz. The Barbz. Oiê. Tudo bom? Alexandre. Alexandre. Alexandre faz tempo que não aparece. Boa noite. Ai, ué. Ué. Por que que tá demorando assim? Será que tá normal? Será que eu vou ter que sair e entrar de novo? Você tem 10 anos, Ricardo? Qual o jogo de Android que a gente recomenda? Eu também não tô entendendo. Ixi, acho que eu vou ter que sair. Deixa eu fechar e entrar de novo. É, também não. Peraí, vamos entrar de novo lá. Travou! Ainda bem que foi só o Playstation. Não foi a internet. É. Antes assim, né? Não vamos nem falar da internet que pode nem respirar porque vai que, né? Respirar perto aqui. Tá voltando. Tá voltando. Vamos ver se volta. O PSL... Ae. Ufa. Acho que salvou, né? Acho que sim. Saudade do pé torto. O pé torto. Eu preciso trazer o pé torto. Ele tá treinando. Faz um tempo e pouco. Ele joga todo treinando. Eu vou ver se eu... Eu comprei o bonitinho da Taraka. De participar? Você teria um... Ameaça um... E pudesse levar... Oh, meu Deus do céu. Foi só falar, hein? Pudesse levar... Travou... Putz. Meu Deus. Você se considera depender... A do... Que você mais espera ver. A. Todos seus filhos? Quanto tem aparelho eletrônico? A.